E aí pessoal, chegou o nosso quadro, a retrospectiva da semana, é o que a gente fez, o que é que eu fiz, e temos e vi durante a semana, claro, produção aí não muito grande. Então, esse quadro eu creio justamente para a gente fazer uma retrospectiva, e a partir de agora eu vou, posso até voltar lá na descrição, ou descrições, do vídeo, aprende a quantidade, a gente informe, e eu vou deixar todos os links dos vídeos da semana. Então, nós começamos com o vídeo, comparação rainha. A abelha é a rainha. O ponto que eu não vou aqui mais tocar é que a rainha é o cérebro da colônia, isso todo mundo já sabe, e assiste meus vídeos. Não assistiu, paciência, pode aprender errado. A outra coisa é quanto à questão de rainha voar. Alguns criadores que a gente está em contato comigo, eles são apicultores, que é isso, trabalham com abelhas do gênero apico, na verdade há poli híbrida, ou poli híbrido, porque poli que é muito, foram seis subespécies, tá bom? Misturadas, isso é 1956, essa aí é outra história também que eu já falei aqui. Então, a gente viu a comparação das rainhas, a diferença que existem abelhas nativas com abelhas exóticas, no caso, africanizada. Foi bem interessantíssimo. Mas antes, eu espero você assinar o canal, compartilhar o vídeo, deixar o seu joinha, tocar o sino para receber outros vídeos. E essas informações que eu estou passando aqui, já vale a sua assinatura no canal. Então, depois eu fiz um vídeo, a minha negrinha, de fato, essas clarinhas são as novas, bem novas mesmo, todas as são novas, não voam. São bem claras, observe que tem. As abelhas que ainda não voam, elas não vão a campo. A abelha é bem forte, pela quantidade de vida a gente vê que é forte. De fato, eu me referi a cupira, vou deixar um parto de fragmento, tentar buscar nesses vídeos, tá? Então, eu mostro a cupira, e ela está muito bem numa caixa, porque foi também, eu diria, que questionamento dos erradores. Fiz um quadro que eu tenho já dentro do canal, Jornal do ABC. Então, gente, eu estou aqui com a caixa matriz, a colônia matriz, a caixa tem uma colônia de abelha, entende, nesse sentido, e ela vai ficar aqui, ela vai ficar nesse ponto aqui, da distância da outra. Inclusive, agora a entrada oposta, uma distância de aproximadamente, aí, 1,70m. da segunda edição, foi justamente falando sobre, eu não gosto de promoção. Eu acho que o canal tem que crescer, independente de apelos, essa coisa toda. Eu não gosto disso. Então, eu, no Jornal do ABC, eu falei sobre um lançamento que eu fiz em outubro, dia 24 de outubro, e, nessa, vamos chamar aqui de promoção, eu, e se o canal chegasse dia 16 de junho, já passou, aos 10 mil inscritos, eu ia sortear, uma mandação da caatinga, para a área de ocorrência. Caso, imagina que o ganhador fosse do Rio Grande do Sul, era uma possibilidade. Se tivesse atingido, o que está lá, na descrição dos vídeos, dos 10 mil e do vídeo, no Jornal do ABC, número 12. Eu mandava uma caixa de, mandaria uma caixa de, violeta, a caixa mesmo que eu fiz. Não aconteceu, eu enxamei a abelha, fiz uma multiplicação muito rápida. Bom, o outro vídeo que eu fiz, também vou deixar a caixa desses vídeos, foi o vídeo barro na caixa. Olha, mas a gente vê, apesar do bom acabamento, a gente vê que aqui teve uma pequena diferença, quando ele cortou a madeira, ou quando ele colocou lá na prana, quando ele estava arrumando a madeira, aqui foi uma pequena diferença, aqui foi a data que ele trouxe para mim, tá? E eu arranchei essa abelha em dezembro, a quantidade de trabalho, a minha dinâmica, a minha ocupação no dia a dia, eu só consegui fazer a abelha aqui no mês de dezembro, o fato de que a abelha está muito bonita, está muito forte. Mostrando que eu tenho aqui centenas de caixas, e nesse muita gente cobrava, porque eu mencionava a questão da fita aqui, isso aqui não ficou para vedação de caixa, isso aqui nem serve para vedação de caixa, e não veda. Faz até um isolamento, mas não faz um isolamento perno, tanto que as abelhas... Agora, tem uma coisa que eu esqueci de dizer no vídeo. Se a proposta do criador é vender atrativo, ou vender o próprio chamado de geoprópito, o barro, ou resina, dependendo da espécie, as espécies juntas a barro são as partamonas, e as melíponas, o gênero melíponas, na verdade, as melíponas, porque melíponas é uma palavra latim sem, ela já representa, ela não tem plural com S do jeito que é feito na língua portuguesa, ou na inglês, outras línguas, não sei. Bom, um outro vídeo que eu falei foi eliminando parasita. Clepto parasita, não seria muito eco, porque eco seria tipo, por exemplo, o piolho carrapato, nesse caso aqui ele é um clepto parasita, porque ele está dentro da colônia, ele não está matando o bicho diretamente, rapidamente, ele está prejudicando, no caso, as abelhas, porque ele está consumindo o alimento das abelhas, principalmente o que ele ataca de imediato, são as criptas. É uma questão bem séria, esse vídeo chama a atenção, deixa a parte do vídeo também, é justamente um problema bem sério, esses transportes, essa translocação, esse deslocamento de abelhas, claro que tem um monte de canais aí, toda hora que o pessoal me bota em alguns canais que é de venda de abelhas, eu saio imediato, saio sem dizer nada, primeiro que eu não pedi para ser alocado naquele canal, naquele grupo do WhatsApp, segundo que eu vejo que lá é só comércio de abelhas, eu não tenho essa questão, não trabalho com essa questão, então, para pôr o fora. E o vídeo, dos últimos vídeos, sábado, logo cedo, foi, é possível, agora é vergonha de ver, os caras criminosamente transportando, aí tem que os Estados Unidos, a França, outros países, embargar com carga de maneira criminosa, isso é chamado contrabando de material biológico, nos Estados Unidos, um contrabando enorme, foi lá o que detectaram, vê derrubando, como mostrou nos jornais, em todos os jornais internacionais, depois que o jornal brasileiro vai lá e pega, faz uma pincelagem, transmite do jeito que eles querem, derrubando em Pará, Gominas, no Pará, que foi esses dias, no meio dessa semana, fazendo isso. Então, a gente tem que estar muito atento com isso, a gente tem muito canalha por aí, e isso foi mais uma das canalhas que comete contra um homem nobre, do livro, então... Em tese, foi isso que diz que foi, provavelmente, o Galileu Galilei, Galilei falou quando os inquisitores, na época da inquisição, ele afirmava que, através de estudos, que a Terra se movimentava e girava em torno do Sol. E aí, os defensores da época, os críticos da Igreja, o geocentrismo, você vai ter alguma coisa, a Terra planície, no passado, era o geocentrismo. Vai ter outras coisas daqui, enquanto a humanidade existir, vai sempre inventar alguma coisa. Fato esse, que chegaram lá e Galileu falou isso, no final, claro, que ele recebeu uma prisão domiciliar, para dizer que a Terra se movia, porque, na verdade, é mais ou menos, na tradição, isso ainda se move, é mais ou menos isso, porque ele não podia dizer, ele tinha que negar. E o cara vai lá e detona, faz uma coisa, porque ele falou que defendia a criação de abelhas fora do local de ocorrência. Mas qual a condição? Para estudos, através dos... Falou, deu um exemplo, inclusive, da Embrapa. Mas os caras são canalhas, tem que usar a palavra canalha, sem maiúsculo, ou tudo em maiúsculo. E aí, quiseram destruir a imagem do Paulo Nogueira Neto, fazer uma coisa absurda. Inclusive, eu comento, não comentei desse jeito, mas cabe à família do Paulo Nogueira Neto processar quem fez isso. Cabe também quem publicou, porque isso é se apropriar direitos autorais, ainda que tenha sido uma entrevista, mas foi publicado no canal, em 2013. Inclusive, em quatro partes, parte 1, 2, 3 e 4. E na parte 4, já no final da entrevista, que ele fala isso, o cara contou. Seria tipo assim, vou aqui só para exemplificar, para a gente entender, dentro disso, que foi o retrospectivo, o retrospectivo da semana, é outro quadro do canal. Seria tipo eu dizer, olha, eu sou a favor de armas. Mas, antes de complementar, contextualizar, dizer, só a favor de armas, mas, para, segurança, para, policial militar, civil, exército, polícia federal, policial federal, aeronauta. Questão da segurança. E o cara distorce, você diz, olha, eu vou a favor de armas, estendendo para civis. Eu posso comprar hoje, até em termos de dinheiro, não sei se eu teria, mas eu posso possuir, possuir três propriedades, duas rurais, em documentos, em uma urbana, eu posso comprar, 12 pistolas, 9 milímetros. Para que eu vou querer, esse armamento? Eu não vou usar, pelos decretos estabelecidos. Eu sou a favor de armas, mas para a segurança. mas não minha. Eu não vou fazer segurança, eu já pago. Eu pago, a gente tem que entender, e aí, a questão aqui, só aqui, com adendo, que as forças armadas, elas são subordinadas à sociedade. não é moleque de recado, não é subserviência, elas são subordinadas, assim como eu sou um subordinado. Eu recebo de impostos, eu sou funcionário público, eles são funcionários públicos. Não tem que ter regalias, tem que ter trabalho com qualidade, tem que ter respeito, e deve ser respeitado. A sociedade deve haver essa interação, esse reconhecimento. Então, é isso. Então, o cara cortar, fragmentar a parte, e fazer aquilo ali, e não era dele, não foi o que, garanto que não foi alguém, que fez aquela entrevista com o Paulo Logueira Neto, é criminoso. Foi crime. É crime. E propagar, aí o alerta aqui, propagar, coisas falsas, distorcidas, ou mentirosas, é crime também. Bom, e, o último vídeo, três jati. Só para a gente ver aqui, ela está toda assim. Então, ela está soltando crias direto aqui. A gente está fazendo as outras crias aqui. Aí, as crias bonitas. Forte, forte, forte. E aqui, as crias madras. Se precisasse fazer outra, eu não tenho interesse. Eu não estou fazendo as abelhas faz, por conta. No qual, mostro e chameamento, caixas que é de mundurim, uma aconteceu no dia 28, e de outro para cá, as jati estão entrando em mais duas caixas. Vão ficar? Vai vingar? Não sei. Mas é um vídeo interessante, que chama a atenção, que essa abelha é muito competitiva, ela domina mesmo. Ela está brigando, ainda estão brigando lá com os mundurins, e a noite eu vou, hoje eu ainda vou voltar a ver, tá? A noite eu vou ficar acompanhando, durante essa semana toda, agora do dia 20. Até o São João, eu acredito que se vingar, eu vou ver, se não vingar, também vou ver. Mas isso mostra que, determinadas espécies de abelha, você tem que estar atento. cuidado, se acumular muitas abelhas, você pode ter dor de cabeça. Existem as abelhas mais competitivas, tem aquelas. Agora, se você tem muitas abelhas, da mesma espécie, muitas colônias, não é problema. eu estou aqui com o exemplo, muita gente já viu meus vídeos, esses vídeos, que eu estou mostrando aqui, parto, aumentando na retrospectiva, mostra a quantidade de abelhas que eu tenho, mas lá sai, mas é só uma espécie, eu não misturo abelhas, se eu misturar, eu vou ter dor de cabeça. Eu vou. Vai ter briga, vai ter abelhas se matando, e aí não vai ser legal. Claro, foi isso, a retrospectiva, eu acredito por tudo isso, vale a pena você assinar o canal, também um participante, tá? Eu não cobro nada, não peço nada, tudo é de graça aqui, eu estou dizendo que é de graça, é claro que tem uma proposta, é que o canal cresça, obviamente, mas sabendo que, canal nenhum sobrevive de assinaturas, e dar dinheiro para canal, são outras coisas, mas é através de sim, dessas assinaturas do público, e se os vídeos são bons, se os vídeos é do teu interesse, se os vídeos são impactantes, se os vídeos leva conhecimento, cabe a você também propagar os seus amigos, seus conhecidos, dizer, olha, tem um canal de um cara lá do sertão pernambucano, esse cara faz vídeo, fala sobre abelhas, e ele alerta, ele passa as coisas de uma maneira bem prática, bem geral, bem objetiva, sobre quem quer criar abelhas, diferente de outro, não faço apela, que não tem, não, não tem esse tipo de coisa, não tem britainha, não tem histeria, não há esse tipo de coisa, bem sucinto, bem tranquilo, sempre fui assim, não preciso mudar para agariar pessoas participantes, preciso que as informações cheguem, precisa para o telespectador, assim que eu faço no dia a dia, então, agradeço você ter assistido até agora, ter visto aí, o que foi a retrospectiva, nessa semana agora, de 20 até, 27, e a gente vai estar produzindo mais coisas, certamente, bem Deus, um abraço a todos, até o nosso próximo vídeo, Tchau.